E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam, a gente pode também fazer esse tipo... Fala, galerinha! Já que hoje eu tô aqui com o meu boné do Plus Power, segundo o nosso convidado de hoje, que chama-se... Gabriel Modesto. Fala aí pra nós. É, galerinha. Então, hoje, segundo o Modesto, eu não tô com o meu boné do Pokémon, não. Eu tô com o meu boné do Team Plus Power. É isso? É, Plus Power. Então, tipo, hoje divulgando a concorrência, a pseudo concorrência. E abraço aí pro senhor Alex Silva. Bom, hoje a gente vai jogar de Metagross, que muita gente tá falando que Metagross é um deck muito louco e que não tem muitos canais trabalhando. Eu discordo, eu acho que em todo lugar tinha Metagross, mas tudo bem. A gente vai gravar Metagross mesmo assim, porque é um deck muito louco. E pra vocês que não tão sabendo, Metagross é o deck God, tá? É o deck God sim. Tanto que eles... Ah, você viu que eles adiaram o lançamento da Tapolele Promo de novo, Modesto? Pra ficar mais alguns regionais de novo. É porque esse é o deck God, mano. Quando tiver aquela Tapolele Promo jogando aqui, meu amigo, é um abraço. Metagross vai ser brutal, brutal, brutal. Bidifes? Bidifes. Bidifes, que é o BDIF. E quando você vê isso, BDIF nada mais quer dizer do que Best Deck in Format, que é o melhor deck no formato. É tipo, é uma gíria, assim... Bidifes. Bom, galera, é isso aí. Espero que você goste dessa gameplay. E não esquece de deixar o seu like logo no começo desse vídeo, pra que ele seja recomendado pros gringos. Pros gringos chegarem aqui e ver a gente falando rapidão numa língua estrangeira. Eles ficarem loucos. Eles falam, cara, o que é que esse cara tá falando? Aí a gente pega e fala, pô, fucking gringo, give the like right now. Faka, 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 uns negócios assim, não é? Acho que ia ser louco. Sim. Bom, vamos lá. Vamos começar explicando a lista. A gente vai aqui com 4 Bell Dooms, a gente vai com 3 Metangs e a gente vai com 4 Metagross GX 250 de vida. Esse rapazinho tão singelo aí, que tem a habilidade Sistema Geotecnológico, que basicamente é a estratégia do deck inteiro. É baseado nessa habilidade dele, que fala que uma vez, durante sua vez jogar, você pode ligar uma carta de energia psíquica ou metálica da sua pilha de descarte ao seu Pokémon ativo. Então a gente vai pegar aqui, ele tem um ataque Giga Martelo pra 150 de dano, por duas energias metálicas e um Incolor, causa 150 de dano e ele não pode usar Giga Martelo na próxima vez, no seu próximo turno. E aí a gente tem o Algoritmo GX, que vai buscar 5 cartas no seu baralho e colocar na sua mão, é um ataque GX extremamente roubado. Se você fizer isso e o seu oponente não der um N, ou não mexer na sua mão no próximo turno, provavelmente você vai estar numa situação extremamente confortável. É importante falar que a fraqueza desse rapaz aqui é fogo e a gente simplesmente abandona e entrega pra Deus, se a gente pegar um deck de fogo, é isso ou eu tô errado? É. Então é isso aí, pegou fogo, joga pela honra, né? Mas assim, não tem muito o que fazer mesmo não, tá? Fique tranquilo. Ele tem resistência psíquica, o que não ajuda tanto assim no formato, a gente tem 250 de vida, a gente vai ficar durão e vivo em qualquer situação. Em qual situação que vai me ajudar a ter essa resistência psíquica, Sr. Gabriel Modesto? Responda essa pergunta pra nós. Contra Garboldor. Tá bom, contra Garboldor, ao invés de tomar 320 de dano, a gente vai tomar 300 e vai sendo ocauteado em um hit mesmo assim. Não. Aí a gente tem 3 de recuo, o que vai ser muito bom, porque a gente ataca com 3, então a gente recua com essas 3, sobe um novo Metagross GX e a gente pode então usar o Giga Martelo, usa as habilidades de todos os outros Metagross GX que a gente tiver em campo, energiza da pilha de descarte, energiza da pilha de descarte, se tiver com 3, energiza da pilha de descarte, se tiver só 2, a gente põe a terceira energia da mão e consegue usar o ataque. Basicamente esse é o combo, a gente vai atacar com 150 de dano, a gente usa 4 faixas de escolha pra aumentar 30 de dano contra o Pokémon GX e contra o Pokémon X, então o nosso dano a gente vai torcer pra que seja 180. Vale lembrar que a gente tem 250 de vida, se a gente não foi nocauteado, a gente quer muito usar essa linda poção máxima aqui, que vai curar todos os marcadores de dano ligados ao nosso Pokémon e o revés da carta é que a gente tem que descartar todas as energias. Mas descartar todas as energias não é o problema, pois a gente tem a habilidade que liga as energias da pilha de descarte no nosso Pokémon e a gente vai tentar fazer esse combo. Se a gente não tiver podendo usar habilidades, aí ferrou, não? Aí a gente usa o ventilador. Aí a gente usa o ventilador de campo, tudo bem. O ventilador que é aquele, né, que o Metagrodor, o Garbodor vai estar com aquele item lá, né, prevenindo todas as habilidades e a gente vai com simplesmente 4 ventilador de campo, que vai remover uma combinação de até 2 cartas de ferramenta, Pokémon em campo ou estádio, tá? Você consegue remover, fazer esse meu rolezinho. A gente não bate 180 de dano, não. A gente tem condições de bater 190 por causa da Delmice aqui, que o ataque dos seus pokémons metálicos causam 10 a mais de dano. A Delmice ajuda em alguma partida específica, doutor? Claro que é contra a Turtonator, contra... quem mais que tem 190 de vida e é relevante? Não tô esquecendo. Oh, oh, oh. Oh, 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 é verdade. Basicamente, tudo que a gente tinha praticamente entregado pra Deus, a gente ainda vai tentar ter uma luta justa contra os pokémons. Mas o ataque dela é muito OP, mano. Então vamos lá. Tiro de âncora. A gente tem energia pra apagar esse ataque, tá? A nossa linha de energia aqui são duas básicas psíquicas e sete básicas metálicas. Se eu estiver explicando esse deck de uma forma ruim, por favor, coloque nos comentários pra que a gente aprenda, né? Não tá, não. Tá boa. Tá boa? Então tá bom. Eu tô tentando explicar, tá? Se tiver de alguma forma que você é novato ruim e tiver ruim pra você entender... Eu não quis chamar o novato de ruim, cara. Pareceu que eu falei isso. Mas não, não é isso. É tipo, se tiver de uma forma ruim pra você que é novato, me explique, porque eu tô errado, entendeu? Eu deveria estar explicando isso de uma forma que você entendesse bem. O ataque é tiro de âncora, uma energia psique e duas incolores. Pokémon defensor não poderá recuar durante a próxima vez de jogar do seu oponente. Basicamente, você bate e põe o tipo martelo do Thor, assim, em cima do Pokémon do seu oponente. Fala ele que quer recuar, mas ele não pode recuar porque ele tem uma âncora em cima dele. Basicamente isso. É legal o efeito dessas cartas, né? Quando você visualiza, assim, você começa a brincar. Só que com a chance ele bate sem, né? Sem e não recua. Sem e não recua. Pô, mas a gente tem só 120 aí. É muito legal? Por acaso é legal? É, pô. A gente bate seisão físico e quem tiver fraqueza é duzentão, né? Tem essa. Isso, a gente bate na fraqueza do Garbodor e não toma na fraqueza do Garbodor. Parece bom, porque ele é fantasma, né? O Delmice, como todo bom que é um fantasma, apanha pra noturno. Sim. Mais alguma coisa pra falar da âncora? Além de ser corinthia, vai corinthia. Ah, podia não ter mandado essa, mas beleza. Podia não ter mandado essa, mas beleza. Não, mas vai corinthia mesmo, não dá nada não. Temos aqui o Espeon X. Espeon X, essa tete é pra qual match específica? Fora Mirrors ou fora Gardevoir, que não precisa de Gardevoir. Cara, precisa disso contra Gardevoir ou é só o truqueiro mesmo? Não, não, não. Contra Gardevoir não. Tá, então qual a partida específica que a gente quer usar esse Espeon X? Mirrors e Cabulo. Mirrors e Cabulo na minha cabeça. Tá bom. Como assim, tio Sam, contra Mirrors? O Mirrors é quando a gente vai jogando contra o mesmo deck, tá? Um Metagross também. E basicamente é, com uma energia incolor, ele dá o brilho milagroso reverta. Cara, eu nunca tinha lido essa carta em português. Reverta cada um dos pokémons evoluir do seu oponente e coloca o card de evolução do estágio mais alto na mão do seu oponente. Basicamente, assim como a gente usa doce raro, se a gente usou doce raro do Beldum pro Metagross, se alguém usar Espeon X contra a gente, a gente volta o Metagross pra mão e fica só com o Beldum em campo. E o Beldum tem 60 de vida, então dependendo da quantidade de dano que a gente tem, a gente é nocauteado. E isso pode ser meio chato pro nosso oponente, porque ele pode ser que não consiga devolver. Se a gente fez com o Metang, tudo bem, devolve, não tinha dano nenhum, no próximo turno a gente faz o Metagross de novo, tá tudo bem. Mas na maioria das vezes acaba que atrapalha e fica de uma forma meio ruim. Sim, mas o combo é tipo o Espeon e o Necrozma, dois juntos, né? Espeon e o Necrozma, vamos lá. O Necrozma que ele tá falando é por conta do raio preto GX do Necrozma. Três energias incolores e esse ataque causa 100 pontos de dano em todos os pokémons GX e X do oponente. Então vai causar aquele 100zão, papapapá, e todo estágio 1 normalmente ele tem 90 ou 100 de vida. Então quando a gente reverter com o Espeon, vai ser suficiente pra aquele pokémon voltar e não ter a quantidade de dano suficiente pra ser nocauteado ali naquela situação. Ele também tem a habilidade final da luz, que não toma dano de pokémons incolores, tipo do nosso finado Mega Raikwaza, né? Sei lá. E a gente tem aqui três... Drampa. Drampa, pode ser. Três energias incolores, explosão prismática pra 10 mais, descartar todas as energias psíquicas ligadas nesse pokémon, talvez pra um late game, talvez não, né? É muito inusável esse ataque, vai. Ah, tipo... A gente pode no máximo 130 de dano com a Choi e 160. 130 é bom, 130 é bom pra matar, tipo, Vulcaninho e Zeldon, se pegar, sei lá. 130 Xernias, morre também. Mas a gente tem que estar com as precisas duas energias psíquicas que a gente tem no deck, hein? Ah, mas isso é só jogar as duas no descartes. Tá bom. Muito boa. Agora a gente vai aqui com duas Tapuleles, vai entrar em campo, vai buscar uma carta apoiadora e colocar na nossa mão, extremamente roubada. A gente também pode usar a Cura Tapu, que eu acho que não é muito útil, mas eu vou mencionar. É muito útil. É muito útil sim, então o Modesto já tá me corrigindo aí. Cura todo o dano de dois dos seus pokémons no banco. Sim, você pode limpar dois Metagross. Pode limpar dois Metagross. E a gente tem impulso de energia pra duas energias em colores, pra causar 20 danos vezes as energias ligadas nele e no pokémon ativo do nosso oponente. Dependendo da situação, pode ser um bom ataque. A gente tem aqui o Vulpik Jalola, basicamente pra usar o primeiro ataque aqui. O Bacon, que aqui tá traduzido como Baliza. Procura por dois pokémons seu baralho, revela pro seu oponente e coloca na mão. Então você vai preparando a sua linha de evolução e vai fazendo infinitos Metagross durante os primeiros turnos, até que você comece a jogar com essa gracinha aqui. Muito bonitinho e tal. É isso aí. A gente tem Hurricane, basicamente pra tentar pular esse estágio de evolução, dependendo da situação do jogo, e transformar o Beldum diretamente pra Metagross GX. A gente tem a Maca de Resgate, que vai buscar um pokémon da pilha de descarte e colocar na nossa mão, ou voltar uma quantidade de até três pokémons da nossa pilha de descarte pro deck, embaralhar, tentar fazer as evoluções. Quatro poção máximo pra gente curar, quatro cópias, quatro ultrabola, quatro ventilador de campo que eu já citei. A gente vai com duas Bridget pra não zicar, não é isso? Porque a gente precisa de colocar o máximo de Beldum possível no turno 1. É, precisa da Bridget. Precisa. A gente vai com o Guzman, que é o nosso novo Lisandre, né? A forma da gente causar dano no pokémon que a gente quer do nosso oponente. Então traz o pokémon do banco do nosso oponente pra ativo, e a gente tem que trocar um pokémon ativo nosso por um do banco. Isso também ajuda a gente a fazer o efeito do Metagross GX, porque ele não pode bater com o Giga Martelo. Uma situação ou outra, o Guzman pode corrigir esse erro. Sim. A gente tem como suporte de Draw Power quatro Enes e quatro Cicamores. O Eni vai embaralhar a mão e vai comprar a mesma quantidade de cartas de prêmio que faltam, você e o seu oponente. Cicamore descarta a mão e compra sete novas cartas. A faixa do Daniel São aumenta trinta de dano, a nossa linha de energia é sete e dois, psíquicas e metálicas. Basicamente é isso. Estamos prontos, eu acho. Se ficar alguma dúvida, não esquece de colocar nos comentários. Se eu não responder, com certeza alguém dessa comunidade maravilhosa irá responder você o mais rápido possível. Porque aqui nós é tudo brother, então não tem erro nenhum. Aqui a gente trata todo mundo bem. Inclusive eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Na gameplay que a gente fez de Salas do Ernesto, o Furipe chamou atenção um pouco, falando que a gente foi um pouco arrogante com o cara que não tava com a lista feita, sabe? O cara tinha um deck, tipo, parecia que o cara montou o deck com as cartas que ele tinha, sabe? O deck parecia não ter sinergia e a gente tirou um pouco de sarro desse cara. E depois eu fiquei bem mal com isso. Mas a gente não jogou com o Salas. Não, no Mundial, tá ligado? Com o deck do Mundial. Eu joguei com o Salas e não foi com você? Não sei. Bom, eu vim aqui pedir desculpa, entendeu? Eu com o Salas e do Takuya Ioneda, eu parece que fiz algumas graças nessa gameplay e parece que não foi muito bem visto. Então, tipo, desculpa, sabe? Não é pra menosprezar ninguém, você que tá aprendendo o jogo, começando a montar o deck, obviamente você não é obrigado a ter as decklists tudo fechadinha. E se pareceu de mau gosto, tipo, sabe? Não é a ideia, você tá aí lutando pra tentar montar o seu deck, fazer as suas coisas. Não é pra praticar bullying nenhum, nada desse tipo. Me desculpem, sabe? Acabou que eu fiz um comentário que alimentou um pouco a parte tóxica, assim, sabe? Disso acontecer. Isso não foi legal, realmente. Foi legal, né? É, eu tô fazendo um pedido de desculpa, qualquer coisa, você vai lá no vídeo dessa Lasley GX do Mundial, do deck do Takuya Ioneda. Eu acho, eu reprovo o que eu fiz naquele vídeo. Então, desculpa, não é pra sair curtindo com a cara de ninguém que, sei lá, a gente vê o deck do cara assim, mas que deck é esse? Que isso? O cara tá jogando de Charizard, Blastoise e Venossauro. Tipo, não é pra zoar, sabe? Isso não é motivo de zoar, assim, nem nada. O cara tá com o deck atípico do meta, mas não merece essa curtição toda, não faz sentido. Olha, eu que tô meio que profissional dessas mãos e cada já, ou Modessa, você me corrija aqui, mas eu acho que a gente tem que pôr energia no Beldum, recuar o Beldum, fazer a bridge, a gente trazer o Vulpix, pôr o Vulpix ativo e tentar consertar a nossa mão trazendo um Lely com o Vulpix e algumas outras coisas, é isso? É, mas essa é a jogada básica mesmo. Entendi, tá bom, essa é a jogada básica. Nem que a gente tivesse algum recurso na mão, a gente ia fazer a mesma coisa. Entendi, põe a energia no Beldum, recua o Beldum, traz o Vulpix com a bridge e bate com o Vulpix. Isso. Trazendo o Lely. Aí se ele der N na nossa mão, a gente compra a carta, se ele não der N, a gente tem a Lely pra buscar o pseudo-N que a gente quer. Exato. Tá, então eu tô fazendo a jogada já adiantando, eu vou de energia ali, eu vou de bridge, você quer buscar o quê? Um Beldum, um Beldum e o Vulpix? Isso. Ok, a gente baixa o Corinthians aqui ou não, a âncora? Não, agora não. Tá bom, então eu não vou baixar não. Metang e Lely. Metang e Lely, tá. Isso. Então vamos lá, Metang e Lely. E esse Lely, se nada acontecer com a nossa mão, você já sabe o que fazer? Skamor. Skamorzão, né, da massa, ok. Espero, é, se a mão não mudar ele e baixar um Tool, vai ser bem o Orph pra gente. Baixou o Tool, já é o Orph. O que é o Orph? O Orph? Vai valer a pena o Skamor, é isso? É. Tá bom, ele fez o Garbodor, quis ele anular a nossa Lely. Ele parece que não tá com uma mão muito boa. Ele vai dar o GX no Grampa, né? É, ele vai dar o GX no Grampa? Provavelmente, sim. Tá bom. E agora, a gente não vai dar N não, ao invés do Skamor? Tá, agora a gente pode dar um N. É porque, tá bom, pode ligar a energia no banco, então. Tá, liguei a energia no banco. Faz o Metang e o bicho com a energia ou não? Isso, faz. Tá bom. Vamos dar o ventilador no bichinho lá mesmo? Isso, tira e dá N. Tá bom, então vamos de Lely. Vou buscar o nosso amigo N, lá da Black & White, presente entre nós até hoje, aqui, nesse rolê. Que custa barato. Ah, 5, né? Só não jogar com esse aqui, né? Esport das ricas e não dá, né? Eu não tenho nenhum desse, por exemplo. Tem aqui, no online, nessa conta. Agora, na minha conta, eu não tenho. Bel Doom, pra gente fazer 5 Metagross ou não? Não, não vale isso. O Necrozma é importante nessa partida. Não, não é, né? Não. Dá o Trabal, tira o Necrozma e a energia. A Bridget, não? Não, tira a energia. Tá bom. Puxa o Metang. Faz o segundo Metang e agora você bate o Divulx e puxa 2 Metagross. Puxa 2 Metagross? Aham. A gente tem 2 Metagross nos prêmios. Beleza. Deixa eu te falar, pareceu muito arriscada essa jogada. Porque, pô, a gente... Não era melhor ter ficado com a energia na mão, ou Modesto? Pô, no lugar dessa Bridget? Qual a diferença? Pô, é. A diferença é que eu teria uma energia. Mas o Rick precisa mandar energia pro Descartes. Tá bom. Mas isso se a minha habilidade estiver funcionando, né? E se ele faz aqui, o Garbodor? Ah, se ele fizer, ele vai voltar com o Ernie. Com quase certeza. Ele fez. Então, ele volta com ele, ó. Não, não volta com ele. Tá bom. E agora, sobe quem? Sobe o Metang. O Metang? Isso, sem energia. Tá. Olha esse Cicamor do Top Deck como vem. Então é isso. Faz, faz, faz... Baixa o Gão e desculpa. É, Max Potion no ativo? Não é isso. No ativo. Baixa o Metang antes. É, baixa o da Max Potion. Ativo e tudo mais. Então, bora. O senhor tá meio desanimado. Para de ser desanimado. Anima aí, jovem. Nós estamos jogando um Pokémonzinho. Tô vendo que nós estamos jogando um Pokémonzinho. Mó da hora. A gente já sabe aquele ventilador? Então, a gente não comprou ele. Mesmo tendo uns 17 na lista. É. E nem agora. E agora? Energia no ativo e hope for the best? Dá energia no ativo e dá o GX. Olha. Aí sim, hein. Então vai. Você quer buscar quem? Ventilador. Ventilador. Guzma. Guzma. Energia. Uma energia de metal. Choice. A gente já tem uma Choice na mão. Pega outra? Sim. Certo. Tá de boa. Pega outro. Quantos supporters tem na mão? Quantos supporters a gente tem na mão? Só um N. Só um N. E o Guzma, né? Que a gente pegou. É. Vai pegar o Guzma. Então pega um Scamart também. Ok. Estamos bem fortinhos. A gente tá enfrentando o Peter. É amigo seu, o Peter? Não. Não conheço o Peter. Só o Homem-Aranha. Só o Homem-Aranha? Você é amigo só do Homem-Aranha. Ah, ele é amigo da vizinhança. Pô, a gente tomou uma porrada feia aqui, tá? Mas que pena, né? Não, eu acho pena, pô. A gente tomou a porrada. Agora aí, a jogada é óbvia mesmo? Só descarta lá, faz as habilidades tudo, põe a energia do turno, põe a Muscle, bate, level Drampa e é isso. Ah, tira a Float, o Stade. Certo. Isso. Aí dá Max Potion. Liga uma energia. Habilidade, habilidade. Sim. Liga uma chance só. Dá ele. Tá bom. Sem dar ultra, né? Porque a gente sabe que o Metagross não tá lá. O Metang também. A gente fez todos com o Metang, sem nenhum Haricand. Foi, né? Sim, sim. Ah, então foi inútil mesmo. É isso. Só bater e puxar o Metagross do Prime. Tem que puxar o Metagross do Prime, então. Se não puxar o Metagross do Prime, eu ferrou. É isso? Não, não. Dá pra jogar, mas é bem melhor, né? Puxar o Metagross. Ah, velho, eu vou puxar na mesma ordem de sempre. Aí, não puxei. Tem gente que fala que o certo é puxar... É puxar do outro jeito lá. Aleatório? É, puxado. Cara, eu tô achando que o áudio do jogo tá muito alto. Configurações. Áudio. Tá muito alto. Volume geral. Se você tá falando, eu acredito. É, eu acho que não tem que ser tão alarmante, né? O áudio do jogo. Talvez tenha baixado demais. Na hora que o bicho explodiu ali, velho, o bicho nocauteou e você tava falando, explodiu tudo aqui na minha cabeça no fone. Eu, caramba, se o pessoal estiver escutando o vídeo desse jeito, tá... Nossa, eles vão reclamar, então vamos arrumar. Chuva de Vrawlis. Chuva de Vrawlis. Cara, a gente tá morrendo pra esse bicho? Não, né? A gente é metagógica. A gente tem 250 de vida, pelo amor de Deus. Você nem conta, né, no torneio, nessa hora. Você olha a resistência, olha tudo e fala... Tem que dar contato. Liga uma energia no... No tapo lele. Tá. Dá guzma lá no lele dele. Sobe lele, recua. Cuidado. De novo. Com 110 mesmo ali de dano, não tem problema. Porque mesmo se ele descartar a nossa choice, ele não mata por causa da resistência. Tá bom. E você acha que a gente tá suave pra... Não, a gente vai puxar o Night Gros agora. Olha lá, puxei, hein? Nossa, se fosse os dois últimos prêmios, ia ser muita má sorte. Tá bom, gente. Puxou um, tá ótimo. É? Mas se fosse os dois últimos, ia ser engraçado. Mano, ele não mata esse Night Gros. Isso que é maravilhoso. Não mata. Não mata de nenhuma forma. Não tem como ele matar. Se ele descarta, ele causa 130, né? A gente continuou com 1, 2, 3, 4, 5, 1. É isso aí. Ele tá ali com o negócio, então vai 130. A gente tem menos 20, 110. Se ele descartar o nosso, é 130. 130 mais 110, 240. E a gente fica de boaça. É, não morre. A gente deita, né? A gente deita, mas a gente tá ali, na posição ativa. Tá deitado. A gente... É, ele para de voar. Ele para de voar. Porque o trem bizarro pra mim é o Metagross voar, mano. Já viu nos jogos de videogame que ele fica flutuando? Ah, mas ele é psíquico. Tudo bem que ele é psíquico, mano. Mas ele pesa tipo um prédio, saca? Ué, mas ele tem a força pra levantar um prédio. Ele é um lance de raço, sabe? Será? Ué. Se ele se levanta... Mas ele se levanta pelos poderes do Sr. Mewtwo, não? Pelos poderes da mente, ali? Cara, ele fez uma jogada que eu não consigo compreender. Você consegue me explicar por que ele pôs a Double? Porque ele quer bater com outro ataque? É, eu acho que ele quer tirar energia. E torcer pra gente não ter energia. É isso? Não, a gente comprou o ventilador, mano. Que roubada, né, que a gente tá? É, mano. Faz assim, ó. Pode usar o ventilador? Usa a Max Potion? Dá o... Dá o ventilador. Pode dar. Isso. Tira o... Não, tem que tirar a coisa lá. A float. E é o estádio. Tá, você prefere... É, vai morrer, né? Então deixa ele. Isso, a gente vai matar. Certo. Com o Max Potion ou sem Max Potion? É a pergunta que não quer calar. Não, agora você faz o seguinte, ó. Você dá uma habilidade... Dá uma habilidade. Isso. Pode pôr qualquer um. Agora tu recua. Sobe o que tem uma energia. Agora você pode dar Max Potion nesse. Isso você já sabe o rolê. É, eu tô dando as habilidades tudo. Sim, tem mais uma. Habilidade. Max Potion aí. Mano, eu já acho esse deck muito god. Ele tem todas as mecânicas do Pokémon TCG aí que eu acho sensacional, sabe? É puxar a energia do descarte. É fazer um sistema de cura. Bater e não poder bater no próximo turno. Ter que fazer o recuo e tudo mais. Puxar um outro. Mano, com a Tapu nele vai ser absurdo, sabe? E essa coisa quando saiu era R$25, né? Quanto tá o Metagross GX atualmente? Ah, o regular acho que tá uns R$35, R$40, eu acho. É, porque a galera ainda não bota tanta fé, né? Eu acho. Ainda não tá, mas... É, então... É porque pra mim a Gardevoir custar tanto e o Metagross não custar isso tanto é meio bizarro, sabe? As duas cartas são muito próximas, mano. É, mas a Gardevoir ganhou o Mundial. Ganhou, né? Mas quem, pra bom entendedor, sabe que ganhou porque... Foi no braço ali, né? Mas o campeão mundial era pra ser o Golisopode, cara. Por preço e tudo mais, né? Se fosse pra ter uma carta pra subir, era pra ser o Golisopode, mano. Golisopode e o Garbodoro. Era pra tudo isso, tá mais caro. Mas tudo bem, ganhou a Gardevoir. É um lance meio... Bom entendedor sabe que não era pra ser a Gardevoir, que era pra estar valorizado desse jeito. Na hora que o Meta cair na real, vai estabilizar ali, pô. Não sei o que você tá falando. Era pra ter ganhado, a Gardevoir ganha do Golisopode? Vamos botar eles pra jogar dez vezes ali aquela partida. Ganha? É, eu acho que o Golisopode ganha, na humilde opinião. Pois é, o Golisopode ganha. Mas um cada jogou, né, mano? O Diaguinho jogou, né? O mérito dele. O Diaguinho jogou, o mérito dele. E a Rainbow pra Izô, né? O mérito dele não dá sorte do Diaguinho. A gente pode só ganhar agora ou não? Ah não, ele fez um rolê ali, né, da dificuldade. A gente tem que comprar outro ventilador pra ganhar. A gente tem que comprar um ventilador pra ganhar. Ou uma energia, né? A gente não tem energia, então é um ventilador. E aí, qual a play? Passa? Não, dá a Guzman no Herbaldor. É, dá o Guzman no Herbaldor. O Herbaldor aqui, né? Isso, isso. E sobe o Beldor, passa. Sobe o Beldor e só passa? Isso. Passei. E aí, ó. Tem tudo. Tá bom. Deixa ele ter tudo, né? Mano, eu não contava com essa não, hein? Você contava com essa? Sim, mano. Não vai ser Espion agora? A gente não vai morrer, a gente não fez nenhum querido. Nossa, eu comprei uma energia aqui roubada. Mano, eu sou muito God. Mano, esse deck é muito God. Não faz sentido nenhum. Ah, ele bateu de coco. E ele bateu de coco, mano. Por que, sabe? Ele pensou que ele ia me dar um N pra um e eu não ia comprar uma energia, cara? Claro que eu ia. Caramba, mano. Aqui, que é Tchunção, mano. Tá louco? Como claro que eu ia, mano. Olha lá. Ainda comprei outra energia. Que caramba, amador. Não, esse cara não sabe de nada. Esse cara é um mero. Esse cara é um mero, mero Peter. Mero Peter não merece. Peter. Comprei todas as energias que Deus queria colocar aqui nessa partida aí, ó. Tamo junto. E você ainda queria pôr mais. Ainda queria pôr mais energia. Pra mim, 9 energias tava pouca. Ó, a gente fez alguma coisa ali de 240 de dano. Eu cliquei rápido, eu não vi. 840. Mas a galera que tá assistindo pode pausar. O que significa aquilo ali? É o dano que a gente deu na partida. Isso é bom? Ou é porque a gente tá fazendo uma quest que envolve dano, será? Não, isso é atualização agora. Mostra tudo. Ah, agora sempre mostra. Entendi. É. Então a gente deu 840 de dano na partida. Ó, agora parece que ferrou, hein? Parece que tem Vulcanion por aí. Tá bom, mano. Acontece. Não, acontece não. Agora tá na hora da gente imitar aqui, mano. Agora a gente vai ganhar de Vulcanion? É hoje? É agora? É nessa gameplay? Quem tá assistindo aí em casa? É isso? Ganhar a mão na moeda. Ganhar a mão na moeda, mano. Ops. Pra tomar dunk. Cara, hoje eu tô aqui com muita sorte, mano. Olha só. Sem nenhum básico, cara. Já começa dando Vulcan pro meu brother. É o chapeuzinho duplo power, mano. Chapeuzinho duplo power dá muita sorte aqui, cara. Muito louco. Cara, a gente não deu Vulcanion de novo não, né? Tô no primeiro Vulcanion ainda. Olha só, Beldum, Beldum, Beldum e nada. Tipo, a gente perdeu, né, mano? Não, relaxa. A Dral vai ser boa. Ah, tá bom. Não acredita, né? Eu acredito se você não acredita. Não, eu acredito. Não, mano. Nesse momento eu não tenho opção de não acreditar, entendeu? Tá eu aqui com a minha moeda da Chance e o meu Sleeve do Charmander e a minha deck bola. Olha a Dral aí. Falei, mano. E aí, energia no ativo? É, energia, choice. Choice no banco ou no ativo? No ativo. Tanto faz, vai recuar mesmo. No banco, então. Posso pôr no banco? Pode, dá ele. Tá bom. Agora, mano, você não tá ligado. Mas eu vou top deck, é um Vulpix, mano. Agora, olha lá. Vulpix já lula. Tem Ultra Ball, pô. Com o Jack. Tá, vamos lá. Ultra Ball. E aí? O Necrozman é importante nessa partida. Tá, então Metang é energia ou energia e energia? Tira as duas energias, as duas energias. Tá, energia e energia. Olha o Vulpix nos praias. Só que não, garoto. Você não confia, velho. Uai, eu confio, hein, mano? Tá aqui, uai. Então vai. Tá, vamos lá. Você pensa que não, mas eu dei uma Bridget virtual aqui nesse turn. Aí, baixa o Necrozman. Pra já pôr medo, né? Pra já impôr. E já põe o Vulpix na frente. Tá, porque, tipo assim, se ele fizer Kyaui no T1 ali e botar o T1... Nem ligo. Vai, vai, passa. Tá ótimo. Aí a gente perdeu, né? Se ele der Kyaui no T1 e a gente perdeu. Não, a gente não perdeu porque Kyaui passa o turno, né? Eu esqueço disso. Mas ele tem Elixir, é, madaf. Deixa ele rir com esses Elixir aí, nem ligo. Tô suave. Nossa, agora eu sei essa play aí, tipo... Ah, gastou já. Já gastou. Tá suave. Ah, Zikas. Não deu que eu... Descartou mais X. Caramba, mano. A gente podia ter dado o post que mil de dano, velho, com o Necrozman. Mano, já pensou que lindo, velho? Eu queria ter feito isso aqui no canal, mano. Tipo, bater com o Necrozman contra um Mega Raikwaza com um campo cheio de X, assim, tá ligado? E colocar 900, assim, sabe? Tipo, 900 de dano. E depois bater de Spiritomb. Depois bater de Spiritomb. Ou atapulele promo que eles não cansam de adiar, né? Que os japoneses estão deitando e enrolando lá muito. Mano, a gente tomou. Tomou, velho, o T1, cara. Eu vi, eu vi, eu vi, velho. Mano, a gente perdeu. Mano, ele ainda pampou. Mano, ele ainda pampou. Ele ainda falou, cara, não interessa o que tivesse aí pela frente. Eu tava matando. Bom, a gente perdeu e perdeu muito rápido essa, né? Não tem o que fazer. Não. Tá bom, então. A gente vai virar essa partida, então. Deixa eu mandar um coraçãozinho pra ele. Pra ele ter piedade. Pra ele ter piedade? Não teve. Sobe o Necrozman, velho. Sobe o Necrozman. Olha o deck, olha o top deck, moleque. Ih, isso aqui não. Energia na frente, metangue e passo. Energia na frente? É, velho. Metangue e passo. Tá bom. No hands. No hands. No hands. Vou dar um comeback, hein? Você não fica esperto não, senhor Kujak aí, ó. Kujak, no próximo turno eu vou virar essa partida. No hands é muito bom, velho. No hands, mas eu tenho top deck, tá? Tô virando esse bagulho. Vai dar um kill aui agora, certeza, mano. Pra, tipo assim, definir, né? É, ele... Ah, bom. Nossa, ele vai pegar o la-la-la-la. Mano, mas não funciona não. Funciona esse la-la-la desse jeito? Não, não. Já vai ligar a energia da... Não, não ligou. Mano, é só la-la-la-la sozinho ganho do Meta Gross. Entendi. O la-la-la-la do Queen Choice, monstro. Bom, eu tô consciente que eu vou top deckar o Meta Gross nesse turno. Nitrotec. Eu tenho que armar o Ho-Ho. Bom, ele armou o Ho-O e o Ho-O também já segura bem a onda. Olha esse Cicamore, velho! Eu falei que eu vim, eu falei que eu vim! Caramba! Vamos lá! Meta Gross e Harry King pra caramba! Nenhuma Harry King! A gente não consegue fazer nada! Absolutamente nada! Que demais! Cara, e aí? A gente consegue bater de Necrozmas, tá ligado? Que dá pra bater de Necrozmas, turno? Não dá não, velho. Dá sim! Não dá não! Como? Não dá não, não dá não! Faltou a energia do turno! Caramba, hein! Deck traz sueira, hein, mano! Mano, liga a energia aí nele e dá o Ability. Como assim? É, dá o Geotech aí, mano! Liga o Psy. Ahn? Passa! Passa só isso, mas nada? Você não quer dar nem um ventiladorzinho pra tirar aquela não, né? Ah, seja o que Deus quiser, né, mano? Não veio nada, mano! Não veio nada no Cicamore, nada? Nada, absolutamente nada! É o karma! E a Fênix Ardente vai bater 180, mano! Olha lá! Mano, vai bater muito, mano! Ah, mano! Era só uma energia do turno, a gente ia poder pelo menos contar um pouco a história de como é essa play. E aí? Olha lá! Olha aí, mano! Tipo um Dragon Ball, saca? Olha o Ki dela aí, ó! Tipo o Weep! Sabe? Brotando assim na carta, ela tá tipo... Nossa, e eu vendi a minha por 15 conto pro de menor! Valeu! E vendi a minha Rainbow, mano! Sim, eu tô usando! Você tá usando a minha Rainbow? Vou usar! Ó, eu subi o Bel Dune, tá? Porque pra mim pareceu que era o Bel Dune, a play! Por quê? Ué, pareceu que era o Bel Dune! E aí, vamos colocar a energia aqui e dar o... Agora vem a energia! Agora vem a energia! Era a próxima carta! Mano, a gente não tem, cara! Escamore, velho! Mas põe a energia antes, né, mano? Põe a energia aí, Escamore! Mano, não tira a choice dele, não! Por que não? Porque ele pode recuar agora, mano, com a float! Não, mano! Ele não vai recuar na não! É não, ele vai dar guza! Mano, continua sem vir os rolês pra gente! Que incrível! Da Geotexon aí, mano, bate vinte! Por que não bater vinte, né? É, pra você deixar o dano! Bati vintão com o Bel Dune, mano! Chegou o braço do Exode assim, mano, ó! Pou! Na cara do Tortureita, assim! É só um socão, saca? Se ele der Guzman, a gente vai pra próxima! Se ele der Guzman, a gente vai pra próxima? Sim! Opa! Sim! Opa, bora, pra próxima! É, velho! Não, a gente vai perder com dignidade aqui! A gente passa o turno e aperta a mão dele! Ah, entendi! Aqui eu não tenho o que fazer mesmo! E o estádio Altar Solar? Não corrija um pouco ou não? Desiste, esquece! É, e tipo, se você ir num torneio e não pegar nenhum fogo? E dê só dó, só grau no... O cara te dá um N pra um, você compra o Altar Solar. Você vai querer rasgar a carta. Agora, ó lá, ele pode... Nossa, ele jogou errado, hein? Ah, não, ele tinha, tá? Beleza. Tanto faz, né? Ele jogou errado. Sério, a gente só tomou um 6x0. A gente deu 20 de dano nele, mano! Olha o nosso melhor pokémon! O nosso melhor pokémon foi o Beldoom! A gente pagou 20 de dano na partida! Graças ao Necrosmo estúpido, que não conseguiu vir uma energia sequer naquele Scamorpa, ele pôs 300 de dano na mesa. Nossa, horroroso! Horroroso! Vamos lá, vamos que vamos! Vamos acreditando! Olha, agora a gente vai pegar o Wilt Brasil! Wilt Brasil! Vamos lá, cara! Perdemos a moeda pro Wilt Brasil, que tá vindo o Digare Levor pra cima da gente! Nossa, que match! Wilt Hardcore! É Wilt Hardcore Brasil! HC! Olha aí, hein, Necrosmo ou Beldoom? Beldoom! Tá, e aí? E aí, beleza? Beleza? Você tá bom? Suave! Passa aí, hein! Suave na nave? Sua voz! Não baixou o Necrosmo, não! Não sei se é Gardevoir mesmo! É, vai que é um bagulho doido! Ué, é Rainbow Force, inclusive! É match não é fácil! Imagina! Mas ele não consegue o One-Hit KO! Consegue, sim! Consegue? O Rainbow Force atual consegue? Consegue! Pô, o cara revelou um Sika Mordering do Receiver! Caramba! Que cagado! Ficou com uma carta só na mão! Pô, ele não consegue, jovem! Não consegue! Não consegue dar dano o One-Hit KO na gente! Com esse banco dele, ele não consegue! Moisés! Não consegue! Caramba, mas o 5 Max Elixir que ele usa no deck, ele consegue dar no T1! Isso aí ele consegue! Moisés! Ó, o top deck é a Brigette, hein! E agora? Brigette é esse? Agora é esse Brigetson! Brigetson! Dois Beldum e um Vulpix, porque um Beldum pra resolver! Mas a gente ia fazer isso de qualquer jeito! É, essa é a Play mesmo, cara! É, essa é a Play de... É Autoplay, né? É! É isso que tem que fazer, assim! Você quer tirar aquele trem ali ou não? Não, não, não! Tô suado! Tá, e aí? Metagross! Dois metane! Dois metane! Mano, a nossa mão tá boa! Tá, né? Tem um N! Tá, Lec! Eu tô tranquilo! Você não começa a falar que eu tô afobado, não! Que eu não tô afobado! Tem hora que você age como se eu tivesse afobado, mas eu não tô afobado! Se você tá falando... Tô tranquilo! Tô suave, mano! Tô leve aqui, de boa! Estamos aqui fazendo uma gameplay em alto nível com o Metagross EX! Alto nível! Alto nível, cara! Alto nível isso daqui! Eu gostei de um comentário que fizeram, mano! Falaram, cara, o canal do Tio Sam é bom de aprender! Pro novato é bom! É o canal do Tio Sam! Aí depois o cara fica meio arrogante, entendeu? Ele passa a achar que ele não aprende mais nada aqui! Ah! Não! Agora eu vou pro Tablemon! Porque o Tablemon é top 8 mundial! Aí ele vai lá! Aí depois, mano! O que o cara aprende muito, ele volta aqui! Porque assim... Os pro players do Brasil assistem aqui! Entendeu? Aí o cara passa a entender que tipo assim... Não, cara! Aí depois que você vai... Ele vai pro estágio 1, entendeu? Dá uma volta nos outros canais, mas quando o cara volta pro estágio 2 ali, ele volta pra cá e ele entende que aqui a gente é uma dinâmica boa e a gente faz alguns atalhos que ele acaba aprendendo e pegando a ideia mais rápida. E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que é bem essa mesmo a ideia, entendeu? Entendi! Eu achei maneiro! É tipo isso! Mas a galera que é estágio 1, ela gosta de se aventurar por outros rolês ali, dar uma... Perfeiçoar... E depois, quando a gente atinge o modo deus, o modo mega, a gente vai pro Dark Integral. Aí a gente vai pro japonês. Aí o japonês é o modo máximo, porque, cara, o japonês é muito foda, cara. É um curso japonês. Mano, ele deu o Lulu pra um. O que que ele... O que que ele... Ele faz o que ele quiser, né, mano? Nossa! Ele vai começar a bater com essa porra aí, maluco. Fio duplo, né, mano? Olha, ele dá dois Homem-Aranha, ó. Saca o Homem-Aranha enquanto tá aprendendo a jogar as teinhas? Ó, eu fiz 18 Metangues esse turno. Energia na frente. Energia na frente, segundo o Modesto. Ué. Tira o Tu lá e se calma. Vamos! Sete novas cartas, vamos comprar uma mão inteiramente nova. O que nem foi tão legal assim, essa mão nova, mas tudo bem. E aí? Baliza pra Metagross, Metagross ou Baliza pra Lely e Metagross? Liga a Choice. Baliza pra Lely e Metagross. Ok. E é isso, o Will não tá muito bem não, né, das pernas ali. Ele tá muito turno, ele deu uns Cicamore, uns negócios... Não, ele tem que dar Lely, né? Mas ele deu Melo, então tipo, ele pôs alguma coisa no topo. Agora, se ele não pôs um suporte, desculpa aí, mas... não tem como te defender, cara. É, ele pôs o N, tá? Ele já previu que a gente ia dar uma balizão. Balizeiras. Mas não tem problema, que eu vou comprar o Metagross e o Metagross. Só que não. Ixi. Agora ferrou. Ele trouxe o Paul Neard. Agora eu tô preocupado. Porque esse bicho vai vir aí e vai bater... Pô, o Paul Neard bate quantos Paul Neard você tiver, mano. Você pode abrir a pasta de Paul Neard e bater mil. É, isso funcionava talvez bem num pré-release que você abri 10 boosters e todos os 10 boosters você abriu um Paul Neard. Aí você literalmente, você ganhou o pré-release, né? É. É. É, eu vou dar um Max Potion que tem 60 aqui, ó. Evolui ele ou não? Evolui o Paul Neard? Não, evolui o... é inteirão, pô. É inteirão, então. É isso aí. Isso. E aí, o que mais? Você quer dar Cicamore esse turno? Você quer dar... Não, tem que... não. Ahn... Dá ele, velho. Tá, mas vamos dar uma Max Potion pra esses 30 aqui ou não? Não compensa. Pode dar, pode dar, pode dar. Então tá bom. E o N, foi? É isso? Isso. Reza pra comprar um... Energia e alguma coisa. Ué, umas coisas boas, hein? Nossa, você comprou nada, mano. Nada. 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 Absolutamente nada. Então... E aí, você quer bater de neve congelada ou...? Meio nada, maluco. Meio nada, hein? Acontece. Bate e baliza, meu irmão. Pega dois e não tá grosso. Certeza? Tenho. Tenho. Tá bom. É o que tem pra hoje fora. Vamos forçar o N aí pra ele. Pô, ele não tá recuando esse bicho, né? Isso tá me preocupando, cara. Será que ele não quer bater com esses hernias nunca? É, ele só vai subir os hernias quando a gente matar esse negócio aí. Entendi. Agora ferrou, hein? Agora ele fez o B-Sharp. Agora ele tá batendo mais que o Batman. Não, ele continua nunca matando a gente. Ele não tem a menor possibilidade dele nocautear a gente. Tem sim, né? Não, não tem nem se ele fizer um Volcanion, mano. Vamos fingir que esse Joe Tick é um Volcanion. Não, não tem como ele matar a gente em um hit ou modesto. Se o Joe Tick fosse o Volcanion, ele matava. Não, mano. Não mata. Trintão, noventão, cento e vinte. Não mata, véi. Cento e sessenta, cento e... Olha lá, pensa na melhor possibilidade. Duzentos e dez, duzentos e trinta. Faltou vinte. Faltou dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duzentos e quarenta. Ele bate dez mais, então é duzentos e quarenta. Não, mas aí você tá contando a Galvantum, né? A Galvantum, lógico. Ele não vai subir os Airners quando a gente matar a Galvantum? Vai, aí ele vai fazer outro... Você não tá considerando que... Mas você não tá considerando que o Joe Tick é um menino lá, o Volcanion? Caramba. Então, mas ele vai descer o Volcanion, véi. Você tá jogando de campo celeste até hoje. Eu tô achando que a gente tá usando essas Max Potions na hora errada ou não, ué? Tinha que usar agora mesmo, porque depois a gente... Não, velho, ele vai dar um hit de qualquer jeito. O que que tem no descarte? No Pokémon? Só no descarte dele. Não, no nosso. Dá Max Potion aí no Metagross. Liga energia no Metagross. Pode ligar aí. Liga aí no Sem Dano. A gente vai dar Scamora esse turno? Vai. Então eu não vou descartar a energia não, eu vou mandar ela pra pilha de descarte. Eu não vou pôr energia não. Qual a diferença, velho? A diferença é que a gente vai ter energia garantida na pilha de descarte, Leif. Mas a gente já tem, a gente vai recuar o Vulpix, a gente já tem. A gente só tem uma. Mas a gente vai recuar o Vulpix, velho. Tá bom. Liguei. Recuei. Recua já? Não, não. Dá o Scamora primeiro. Fui, hein? Olha eu. Olha como eu vou. Iiii. Ahn. Nada. Dá outra bola, Thay. Dá outra bola. Tira o... O que é isso? O que é isso? Puxa aí o Delmiz. Baixa ela. Recua. Habilidade, habilidade. E mata. Mas bate com o... Pode ser. Um sem dano, pô. Força ele lá a ter o rolê todo, hein. Força ele a ter que dar outra bola, a ter que ir atrás da faixa. Ele não precisa ir atrás da faixa essa, do Volcano ou da Galvão. Mano, ele não vai conseguir fazer esse rolê todo que você tá querendo. Não é muito difícil, velho. Vamos lá. Ele tá subindo, vai. Subiu errado já, hein. Ele tem energia, então. Tá. Vamos lá. Ele tem 30, 60, 120, 150 nesse momento. Vai, 160. Olha, já pegou a Galvão. Tá, ele já tem 190. Que conta que você tá fazendo, velho? Mano, não é 30 pra cada tipo, caramba. Então conta. 30, 60, 60, 120, 180, mais 10, 190. Tô errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 190. Tá certo. Agora ele bate o Volcano e morrendo. Entendeu? Não, ele foi atrás do Volcano. Ele tá torcendo. Não, que Volcano aqui? O Volcano tá aqui nos prizes, nos prêmios. É, ele usa um, isso é fantástico. Só que, mano, os caras é puro, velho. Mas se ele comprasse, ele já tinha baixado. Ah, velho. Eu falo que os caras é puro, mano. Não tem como competir com pureza. Ele mandou um GG já na arrogância, mano. Nossa senhora, velho. Mano, ele mandou um GG, cara. Ele conseguiu e mandou um GG. Mano, ele já ganhou essa partida pra ele tá arrogante assim? Mano, peraí. Deixa eu fazer umas contas aqui. Nossa, ele tem... Carta pra caralho na mão. Vê quantas choice tem no discard? Dele ou nosso? Dele. Um. Um, mano? Ele deve usar duas, ó. Você quer matar o Volcano? Acho que matar o Volcano é a play, velho. Matar o Volcano é a play, sem dúvida alguma. Então sobe o Vulpix. Você tem que lembrar que esse é um dos poucos turnos que a gente vai poder pôr várias energias, tá? Então é melhor a gente garantir energia. Sim, sim. Eu sei disso. Você faz assim, ó. Você liga... Vê quantas metals tem no discard? Se é duas, é duas, né? Tem três, na real. Três, três. Então, você liga a Psica no outro, vai estar grosso. Certo. Agora você dá a dele, a Guzman. Puxa o Volcano, dá duas habilidades e mato. Quero bater o com a Energy Psica. Porque ele, na minha cabeça, parece que é mais novo. Tá mais preparado. Psicologicamente, saca? Por que você tá rindo? A sua cabeça não é assim, não? Eu achei engraçado. O cara comprou o Volcano, velho. Ele mandou o GG pra mim de novo. Ele tá na arrogância, assim. Agora. A Psica aí, ó. Eu acho que a gente tinha que ter feito um Bell Doom, viu, no turno passado, não? Pra que um Bell Doom? Pra gente tentar um milagre, cara, às vezes. A gente já tinha os três Harry Candy aqui, né? Não ia dar pra fazer nenhum milagre. Sim. E a maca. A gente só usa o que tem no campo. É. É isso aí. Ele vai pegar o Volcano de novo. Porque ele fez o... Ah, é verdade, né? É, GG. O que é? Maldito! Aí, ó. Como que você fala que não bate 250? Eu falei pra você que batia fácil, velho. Acabou! Calma aí. Calma aí. Tô calmo. Se a gente top-decar uma faixa, dá, hein? Não dá, não. Dá. Não dá. Dá, não. Não dá, não. Não dá. Não dá, não. Não dá. Não dá, não. Moisés não consegue, né? Moisés não consegue. Mano, não. Tem nada pra fazer, velho. Não tem nada pra fazer. Absolutamente nada. Ah, recolhe, velho. A gente perdeu. Aceita. Arrogante, hein? Eu tô arrogante? Não, Will. Acontece, né? Nossa, o cobrinho vai bater. Ah, eu tô fazendo assim. Pô, pra ele, aparentemente, deu tudo certo, né? Sei lá. Vai que não dava tão certo assim, né? A gente foi valente aqui, ó. Dava pra ganhar no próximo turno, a gente. Se não morrer, a gente ganhava. Dava pra ganhar. Olha a nossa mão. Dava pra ganhar no próximo turno. Precisava da chance. Top Drone na chance. Precisava da faixa. Da faixa. É. Faixa de escolha. Paciência, né? Perdemos. Perdemos por causa dos 30 ou perdemos porque perdemos mesmo? Por causa dos 30. Porque esses 30 aqui, às vezes, dava pra ter feito alguma coisa, hein, Cipá. Não dava, mano. A gente hesitou algum turno ou não? Não, ele fez a Galvantula T2, velho. Agora não adianta nada. Mudou nada. Tá, não mudou nada, então, mas... Mó bruto. Acontece, né? Falei pra você. Olha só, olha o Man of the Match aí, ó. Os caras puros compram o Volcanium, não dá. Foda. É isso aí. Bom, galera, essa foi a nossa gameplay de Metagross GX. Independente da gente estar saindo aqui com saldo negativo, eu acho que o aprendizado foi muito bom. Inclusive, pra mim, que não tava tão atualizado com esse deck, agora eu já aprendi e vi que ele tá bastante do jeito que eu gosto de jogar esse jogo, entendeu? Pra mim, tá sensacional esse deck do Metagross. E é isso aí, tá consistentão, né, mano? As quatro lá, eu que dei uma criticada mesmo, as quatro ventilador de campo. Mas eu vi que é extremamente essencial, né? Meio que tá mandando mesmo, né? O Meta tá pedindo isso. Igual os quatro Guzma. Aquela galera que tá mudando ainda, né? Tipo assim, que jogou um pouco ali com o Versieker. Dá uma meio que assustada, mas é o necessário, né? É o que tá rodando agora. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Modesto, muito obrigado, velho, pela participação. Tamo junto, galera. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, todo mundo. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, peço pra você deixar pra que esse vídeo seja recomendado pro pessoal. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofistos Brothers. Faz o Brofist aí, Modesto. Tamo junto. Brofistos Brothers. Yay! Woo! Valeu! Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti